Olá! Segundo vídeo, segunda pilha de nervos. Ainda não aprendi com isto, nem com a experiência. Também um vídeo só, que experiência é que eu tenho disto. Mas pronto, vamos lá! Em primeiro lugar, eu quero dizer-vos que ainda estou um bocadinho acerapantada com o feedback que eu tive do primeiro vídeo. Com os parabéns e as palavras de incentivo que me foram deixando, que vocês me foram deixando um pouco por todo o lado. E acho que foi isso que me deu força para continuar. Porque senão eu acho que tinha ficado pelo primeiro e chegava. Mas pronto, estou aqui então pela segunda vez. Desta vez para trazer-vos alguma coisa diferente, alguma coisa que eu nunca fiz. Que é uma tag. E que eu acho que é uma das coisas que se predispõem, ou seja, que convidam a um vídeo. E não tanto a um texto. É muito mais fácil fazer um vídeo que um texto, penso eu, para uma tag. A tag que eu vos trago hoje é a tag Minhas Estantes, Meu Mundo. Que eu vi em dois canais do Booktube. Vi primeiro no canal o Aprendiz de Leitor, do Hugo. E em seguida vi no canal da Isa, Jardim de Mil Histórias. Eu depois deixo aí embaixo o link para os dois canais. Que eu acho que vocês devem dar lá uma vista de olhos. Porque são dois dos Booktube que eu sigo com mais assiduidade, com mais frequência. Foi lá então que eu vi esta tag, que se chama Volta a Dizer Minhas Estantes, Meu Mundo. E que está composta por oito perguntas. E vamos a elas então. A primeira pergunta, deixem-me ver aqui o meu caderninho. É um marcador de que gostas muito? Ora, eu tenho muitos marcadores. Sobretudo aqueles que vêm nos livros. Porque a maior parte dos livros que agora se compra, trazem um marcador. E é verdade que eu tenho muitos. Mas que eu uso muito poucos. Uso esses que vêm nos livros. Quando estou a ler esse mesmo livro que traz esse marcador. E depois tenho outros que eu vos vou mostrar. E que eu gosto muito. Como estes dois tão simples. Que foram feitos, eu acho, por crianças. E que são um pauzinho de gelado. Com um deles um gatinho. E no outro caso, dois emojis. Dois carinhas sorridentes. E que eu e o meu filhote compramos o ano passado. Na primeira vez que fomos à Feira do Livro de Lisboa. Outro de que eu gosto muito. Oito é o contrário. E que tem um significado muito importante para mim. Porque foi-me dado pela minha querida Pitufina. Gasta Bromas. Que o fez de propósito para mim. E que, como vocês veem. Deixem-me pegar aqui no livro. Se o coloca assim. Na página onde estejamos. Ou seja. Tenho aqui uma Pitufina. Que não vale a pena eu estar a explicar-vos o que é que trata. Mas tem a ver com um grupo de amigas. Do qual eu faço parte. E este foi então feito especialmente para mim. Que sou a leitora compulsiva do grupo. Outros. Tenho este pequenino. Que veio num livro da Tinta da China. Já não me recordo qual. E tenho, por último, este. Que é da Semana da Leitura da Escola. Que frequenta o meu filhote. E que me foi dado um a mim e outro a ele. Porque nós participámos nessa mesma Semana da Leitura. Ok? Pronto. Agora, a segunda pergunta. Dois títulos que achas incríveis. Eu não sou muito de me ligar aos títulos. Ou seja. Aquilo que me chama a atenção num livro não é propriamente o título. É o autor. Se eu já o conhecer. E é a sinopse. Mas eu tenho aqui dois títulos. Um infantil e outro adulto. Que eu acho imensa piada. Este de um livro que eu ainda não li. Mas que pretendo ler em breve. Que é a Sociedade Literária da Tarte de Casca da Batata. Que eu acho que trata da Segunda Guerra Mundial. E que está na minha estante por ler. E outro que é do meu filhote. E que é do José Fanha. E com as ilustrações do Afonso Cruz. E agora pôs-se aqui um relógio. E que tem como título. As Drússulas Graves e Agudas. Magrinhas e Barrigudas. Acho-me piadão este título também. E sou sincera que ainda não o li também. Mas quero ler em breve. Agora. Terceira pergunta. Duas folhas de guarda que achas bonitas da tua estante. Outra coisa que eu não... Que não me diz nada. Ou seja, que eu não me presto atenção nenhuma. Eu quero é o que está lá dentro. No livro. Se tem uma capa bonita. Se tem folhas de guarda bonita. Isso para mim não me diz nada. Mas eu tenho aqui dois. Um que já li. Que foi este calhamaço. Que eu li no final de julho. E que é um livro espanhol. E que trata da Guerra Civil. E que tem estas folhas de guarda muito bonitas. Deixem-me mostrar-vos. Aqui no início. E depois no final. Acho que é igual. Como podem ver. Tenho umas folhas de guarda muito bonitas. Mas que se não... Mesmo que não tivesse. Eu também não queria saber. Não é isso que me interessa muito. E este. Que é o segundo que eu tenho. Da autora Maria... Dulce Maria Cardoso. Eu tenho outro que é o Retorno. Que neste momento está emprestada à minha cunhada. E que eu acho que tem as mesmas folhas de guarda. Que são estas. Muito simples. Mas que lá está. Para esta pergunta. É o que eu tenho. As outras eram muito mais bonitas. Esta é muito simples. Mas pronto. Quarta pergunta. Três edições que te agradam. Diagramação. Tradução. Tipo de página. Conjunto completo. Objeto livro. Vou retirar-me. Mais uma vez. Outras coisas que eu não ligo nenhuma. Quer dizer. O tipo de letra eu ligo. Ou seja. Eu prefiro uma letra maiorzinha. Mais gorda. Porque já me custa um bocadinho ler. Letra muito pequenina. De resto. Se a folha for grossinha. Se não deixar transparecer o texto do outro lado. Seja branca. Seja de outra cor. Crema. Etc. Para mim é igual. Mas eu tenho aqui. Três exemplares. Três livros. Que eu acho que têm uma encadrenação muito bonita. Estas. Estas edições da Companhia das Letras. Que é a nova editora do João Tordo. E também do Afonso Cruz. Têm uma capa. É uma lombada. Muito bonitas. Também por dentro. Acho que. Tem. Uma letra que se lê. Bastante bem. Com um espaço. Muito bom. Depois tenho este. De outra autora. Que eu gosto muito. Que é a Patrícia Reis. E como veem. Também já li. Já li o outro do João Tordo. Tem uma letra gorda. O papel é bom. O espaço também. Perfeito. E por fim. Este. Que ainda não li. Mas que quero muito ler. Que são os sete minutos. Depois da meia-noite. E que tem. Um acabamento. Muito cuidado. Pelo menos esta edição. Não sei se há mais. Com um papel. Abrilhantado. Acho eu. Diferente daquele. E sempre com. Acho eu. Ilustrações. Nas páginas. Nem que seja algo. Muito simples. Como isto. E que eu acho. Muito bonito. E que espero. Que me agrade. Tanto como me agrada. A edição. E o cuidado. Que tiveram com ela. Depois. Quinta pergunta. Um livro. Que sempre indicas. Eu aqui vou fazer batota. Não vou indicar apenas um. É muito pouco. E vou indicar. Acho eu. Quatro. Quatro livros. Que eu tenho aqui. Três calhamassos. E o mais fininho. De autores. Que. De autores. Sim. De um. Só li um. Dos outros. Já li vários. De que eu gosto. Imenso. E que recomendo muito. Este. É o mais fininho. Mas é talvez. O. O mais pesado. O mais denso. Porque trata da. Da guerra de Sarajevo. E é. Baseado. Em factos verídicos. E tem. É do. Do autor. Stephen Galloway. E o. E o título. É. O violoncelo de Sarajevo. E é uma obra que eu aconselho a toda a gente que como eu busca a dor nas leituras. É espetacular. É lindo, lindo, lindo. Eu chorei babo e arranho com este livro. Dei-lhe a pontuação máxima quando o li. Que foi em 2015. E é simplesmente fabuloso. Outro livro. Que é o primeiro de uma trilogia. Que eu pretendo reler brevemente. Que é o primeiro volume da trilogia Langani. Que acho que é assim que se chama. São os três assim deste tamanhão. Mas leem-se muitíssimo bem. E o primeiro então é As Irmãs de Sangue. E é de uma dupla de autoras. Barbara e Stephanie Keating. Também já li outro delas. Que é A Minha Filha em França. São todos da Asa. E são todos fabulosos. Este então é o primeiro da trilogia Langani. E eu aconselho vivamente a ler. A ler é não. Depois outra autora que eu adoro tudo que ela escreve. Que é Kate Morton. Este foi o último que ela editou. O Último Adeus. Estou neste momento a ler outro dela. Que é o último que me falta ler. Dos que ela já publicou. Que são Amores Secretos. E que é fabuloso. Fabuloso. Por fim. João Tordo. Já li muitos deste autor. Deixem-me pôr assim que senão nem me veem. Já li muitos dele. Uns gostei. Outros adorei. E o que eu mais gostei de todos foi esta. A Biografia Involuntária dos Amantes. E gostei. Sobretudo. Que mexeu muito com coisas. Com viagens que eu já fiz. Nomeadamente a Ponte Vedra. E com outros aspectos. Que têm muito a ver comigo. E por isso. Se calhar por isso. É que eu gostei tanto dele. Porque eu acho que nem toda a gente gostou do livro. Como eu gostei. Mas eu amei. E por isso. Se quiserem dar uma oportunidade. A João Tordo. Podem começar por este. Porque eu acho fabuloso. Pergunta 6. Dois livros que indicas para uma maratona literária. Ora aqui. Eu vou ser. Vou ser. Vou pegar em dois livros. Mais pequeninos. E mais simples. Porque maratona literária. Uma pessoa quer. É ler. Ler. Muito. É num curto espaço de tempo. Por isso. Eu vou pegar. Num que é levezinho. Levezinho isto é. Que é um. Ou como lhe chamam. Um chiclete. Uma comédia romântica. Deixam-o de arte. Que eu li este ano. Em abril. E que gostei muito. Devorei. Isto lê-se. Em dois. Em dois dias. Mais ou menos. Ou em menos. Se tiverem tempo para lê-lo assim. Seguidinho. Lê-se muito pouco tempo. É uma comédia romântica. E. É viciante. Lê-se. Muito facilmente. E eu acho que é apropriada. Não só para uma maratona literária. Como para o verão. É muito bom. Por fim. O outro. É este. É mais fininho. Por isso é que eu o trouxe para esta categoria. É a vida inútil de José Homem. Foi o primeiro livro que eu li desta autora. Marlene Ferraz. Tenho aí outro para ler dela. E adorei. Lê-se muito bem. Também tem uma letra bem gordinha. Lê-se facilmente. Não é tão levezinho como aquele. É mais. É mais durido. Pronto. Mas. Eu acho que é uma obra que. Deveriam ler. Pelo menos. Se gostam desse tipo de temas. Como eu adoro. Eu pego pela dor. E pela solidão. E por todos os sentimentos negativos. É isso que eu procuro nas leituras. Mas. Há pessoas que não. Por isso. Se acharem por bem. Leiam este. Porque é muito bom. Agora. Faltam apenas duas perguntas. A sétima é. Três capas lindas da tua estante. Mais uma vez. Eu digo. A mesma coisa que já disse. Não me presto muita atenção às capas. Quero lá saber se elas são bonitas ou feias. E se é um pormenor. Mas trouxe aqui. Três. Este já li. Desta autora que eu não consigo dizer o nome. É uma autora. Uma autora. Da Islândia. Islandesa. E chama-se Rosa Cândida. E tem uma capa. Como vocês podem ver. Muito bonita. E que eu acho que encaixa bem nesta pergunta. Seguinte. Ainda não li. Mas tem uma capa de que eu gosto muito. É um calhama sim. Os interessantes. De Meg Wallitzer. Esta autora tem outro livro. Mulheres. Eu acho que é Mulheres. E acho que vai sair um terceiro. Eu estou muito curiosa com este. E hei de lê-lo brevemente. Brevemente. Quando espera a vez dele. E por fim. Outro que eu também. Deixem-me tirar este texto. Vamos aqui. Outro livro que eu ainda não li. Que recebi no Natal. Deixem-me tirar este da frente. Onde Cantam os Grilos. De Maria Isaac. E foi uma obra recomendada por um autor que eu gosto muito. Que é Osval Neto. E estou realmente muito, muito, muito curiosa por lê-lo. Este vai ser lido primeiro com os interessantes. Porque eu acho que está de primeiro. Por fim. Sugestões de um conto. Ora, eu não sou muito fã de contos. Só há bem pouco tempo é que comecei a lê-los com mais frequência. Porque eu acho que os contos são como um chupa-chupa. Dá-se à criança. E se o tirarmos passado 30 segundos. A criança vai ficar com o doce na boca. E a choramingar. Porque tirámos-lhe o chupa. E os contos para mim sempre foram um bocadinho assim. É uma coisita demasiado curta. E quando eu estou a entrar na história. Aquilo. Pronto. Mas. Tenho vindo a apreciar. Cada vez mais. E tenho aqui dois livros. Duas coletâneas de contos. Que eu li. E que amei. Um do Valter Hugo Mãe. Que é Contos de Cães e Maus Lobos. E este livro agora faz parte do PNL do Ensino Secundário. E é. Os contos são. Não são todos, todos, todos cinco estrelas. Mas são praticamente todos. E eu amei este livro. Amei, amei, amei. Foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2016. E aconselho vivamente. Não só a quem já conhece Valter Hugo. Mas também a quem não conhece pode começar por este. Porque este é lindíssimo. Lindíssimo. Por fim. Este. Que é menos conhecido do que o do Valter Hugo. De certeza absoluta. Era um autor que há pouco tempo publicou cá em Portugal. Um livro chamado Pátria. Que eu já li. E que adorei. E neste temos vários contos. Acho que são dez. O título de um deles é o título da obra. Os Peixes da Amargura. E eles tratam da mesma temática que trata o livro Pátria. Ou seja. Da guerra. E da luta armada da ETA. No País Vasco. E dos horrores que viveram as pessoas por causa dessa luta armada. Não só as vítimas. Como também familiares de terroristas. E este livro. Não sei se é assim tão fácil de encontrar. Mas é muito bonito. Não só a capa. Que é muito bonita. Como podem ver. É uma capa dura. Mas os contos que o compõem são muito bons. E para quem se interessar pela temática. Como eu. Que adoro tudo que tem a ver com guerra. E com tudo que a guerra traz consigo. Este livro é muitíssimo bom. E todos os contos valem a pena. E pronto. É isto. Oito perguntas. Oito respostas. Neste momento. Já vou em 18 minutos. Eu alongo-me muito. Tenho que começar a falar menos. E por isso mesmo. Vou despedir-me. Agradecendo-vos. Mais uma vez. Por estarem aí. Peço-vos. Que deixem aí na caixa de comentários. Se gostaram das minhas recomendações. Se já leram algum livro destes. Que eu mostrei. Se têm outras recomendações de contos. Por exemplo. Ou de obras que vos marcaram. Digam aí tudo. Deixem-me aí tudo. E por isso. Despeço-me com um beijo. Com sotaque do norte. E até à próxima. Deixem-me. Amém.